Prova Oral Uma rubrica de Fernando Alvim Todas as tardes aqui na sua Antena 3 Um programa bem divertido para toda a família Basta telefonar e conversar É da Praça da Figueira? Do Jardim Zoológico? Prova Oral Um programa para gente nova A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral Foi Ministro de Estado e das Finanças O Governo e, em particular, o Ministério das Finanças tem funções importantes Não resistiu à rejeição do PEC 4 E com certeza que o Primeiro-Ministro, nesse momento, das duas, uma, concordava comigo ou não concordava Fernando Teixeira dos Santos escreveu Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades Creio que teríamos poupado uma austeridade que foi excessiva Uma análise aos estrangulamentos que existem há décadas em Portugal E que dificultam o seu progresso Os mercados olham para um país que deve tanto Começa a ter dúvidas que este país, algum dia, seja capaz de pagar o que deve Esta sexta-feira, às 19h, na Prova Oral Isto ainda agora começou e já houve uma barracada que não imaginam Enganamos-nos no nome do livro O livro não se chama Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades E as mandado com esse dito Convidado, como é que se chama o livro? Mudam-se os tempos? Mantém-se os desafios Aí está É assim que se perde um convidado logo no início Não, não, mas eu espero bem também que se mudem as vontades Acho que será muito importante E eu estava a gravar E pronto, lembrei-me da frase Eu nem parei nisto A ideia é até jogar com essa frase Mas esta associação ao camões, de facto, pode induzir a esse engano Tem uma boa justificação Bem, uma coisa que eu aprendi E eu não sabia Foi ministro das Finanças entre 2005 e 2011 O que eu não sabia é que foi o ministro das Finanças que mais anos esteve no cargo Sim, depois de 25 de Abril Fui eu até agora que estive Ninguém se aguenta mais que 3 anos Exatamente Não, eu estive 5 anos e 11 meses Portanto, quase 6 anos completos E se não tem havido o FMI, se calhar ficava mais tempo ou não? Se calhar, sim O governo demitiu-se antes do fim do mandato Seria natural que se não houvesse esses precalços que ocorreram em 2011 Talvez tivesse mais tempo Mas as coisas são o que são, estão bem, não é? Viveu outra maioria absoluta socialista Já tem o olho no bolso Sim, entre 2005 e 2009 foi um governo de maioria absoluta E devo dizer que foi uma boa experiência governativa É mais estável, como dizem? Sem dúvida Com uma maioria absoluta há condições para levar a cabo políticas importantes e políticas de transformação, de reforma E aconteceu na altura, adotaram-se políticas que me parece foram decisivas para a melhoria quer das finanças públicas, quer noutras áreas Na área das finanças públicas, eu chamo a atenção, por exemplo, para a reforma que foi feita na altura da Administração Central do Estado Conseguimos reduzir em mais de 20% o número de cargos de chefia intermédia e superior e o número de organismos também Conseguimos também definir um novo regime no domínio das carreiras e do estatuto remuneratório da função pública Que travou muito a progressão, que era muito acentuada do gasto com o pessoal Porque havia aumentos automáticos que não tinham nada a ver, muitas vezes, com o desempenho das pessoas E fez-se uma reforma da Segurança Social que contribui muito para podermos dizer aos portugueses Que eles estejam descansados, que quando chegarem à altura da sua reforma, haverá condições para pagar a reforma Fernando, eu tenho duas perguntas para lhe fazer Uma delas, eu tenho muita curiosidade, porque há uma imagem que acaba por ser icónica Que é essa imagem quando José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, anuncia o pedido de ajuda externa E o Fernando aparece ao lado de José Sócrates com uma cara zangado, amoado A minha pergunta é, o que é que estava a pensar naquele momento? Fernando, permita-me que... Agora, nós vamos ter aqui uma confusão com os ouvintes Com o qual o Fernando é que querem falar, não é? Mas nós nos entenderemos Permita-me aqui só uma clarificação Quando o engenheiro Sócrates anunciou ao país que iria ser feito um pedido de ajuda externa Eu não estava com ele Aliás, ele nessa tarde tinha cortado relações comigo E eu não estava presente quando ele anunciou isso ao país Eu estive... Isto aconteceu no dia 6 de abril de 2011 Eu estive com ele, ao lado dele E tem a ver com esse momento que recorda Foi no dia 3 de maio desse mesmo ano Quando, quando... Portanto, eu não sabia que o Fernando fazia anos nesse dia Se calhar a minha cara sabia mais de porridente Nesse dia Mas, olha, não foi, não sabia Mas o que aconteceu É que foi nesse dia que se fechou o acordo com a chamada Troika E o primeiro-ministro comunicou ao país Que chegamos ao acordo E a razão de ser do meu fáceis naquele momento Para além de uma dose muito significativa de cansaço Porque os dias que antecederam esse momento Foram stressantes, foram cansativos Mas também de desagrado Pelo seguinte O programa que foi acordado com a Troika Era um programa que iria exigir muitos sacrifícios aos portugueses E aquilo que o primeiro-ministro transmitiu nessa altura Foi aquilo que o programa não ia exigir Porque havia muitos remores Ah, porque vai cortar isto, vai cortar aquilo Vai aumentar estes impostos Enfim, havia muita especulação em torno daquilo que poderiam ser as medidas E o primeiro-ministro naquela altura Teve a preocupação de anunciar aquilo Que ao fim e ao cabo eram remores E que não se confirmava Mas, em boa verdade, as medidas Que estavam no programa Eram, sem dúvidas, medidas Muito exigentes Aliás, como as pessoas vieram a sentir E a constatar Nos meses e anos até que vieram a seguir Vocês zangaram-se? Sim Conforme referi, no dia 6 de abril Quando Entendi que não era mais possível Adiar uma decisão quanto ao pedido de ajuda externa Isto tem a ver com uma história que eu conto no livro Porque não foi só naquele dia Há aqui antecedentes que ocorreram Mas Entendi que o país não podia mais adiar Essa tomada de decisão Tanto mais que eu passado dois dias Aliás, eu no dia a seguir, esse dia 6 de abril Eu tinha que sair para Budapeste Para ter uma reunião A nível europeu dos ministros das Finanças E eu tinha consciência Que nessa reunião Portugal iria ser forçado A fazer alguma coisa Portanto, eu entendi tão bem Que não seria bom para o país Que uma decisão desta natureza Resultasse Dessa pressão E dessa exigência A nível europeu Feita dessa forma Numa reunião A nível europeu Que faria todo o sentido Que fosse o governo Por sua iniciativa A tomar essa decisão E a anunciá-la ao país O primeiro-ministro Reagiu sempre Muito contra esse pedido de ajuda Há aqui várias peripécias Não vale a pena agora estar aqui Aconselho é que leiam o livro Sei que José Sócrates na altura Achou que era boa ideia Por exemplo, pedir ajuda À nossa vizinha Espanha Sim Eu faço menção A esse facto No livro Chegou a falar com o ministro Eu telefonei À ministra De Economia e Finanças Espanhola A Helena Salgado Dizendo Olha A situação do país É como sabes Estamos aqui A enfrentar grandes dificuldades Nos mercados de financiamento Em particular Na área do financiamento Do Estado O meu primeiro-ministro Pediu-me para ligar A perguntar Se havia alguma hipótese A nível espanhol E do sistema financeiro espanhol Dar algum apoio Mas eu já sabia Qual ia ser a resposta dela Eu telefonei Porque o primeiro-ministro Nesta atitude De reagir E procurar Adiar o mais possível A tomada de decisão Dizia-me Olha Dá-me 24 horas Vamos Temos que falar com a Espanha A ver se eles podem fazer alguma coisa Eu vou falar com o Zapatero Tu fala com a Ministra das Finanças Eu sempre Está bem Eu falo com a Ministra das Finanças Mas amanhã voltamos a falar Como é evidente Porque o que a Ministra das Finanças Me disse Eu já o esperava Não havia condições Nenhumas De a Espanha Poder vir apoiar Por isso Porque a própria Espanha Estava numa situação delicada Tinha Tinha também Os seus problemas Para resolver Aliás Já ontem Tivemos um convidado Que se chama Ricardo Alexandre Ele é jornalista Atualmente da TSF Mas já o foi E ele contava uma história Que teve consigo no Porto No Café Piolho Eis a história que ele contou Aqui mesmo Ontem Na altura em que se estava A discutir o PEC 4 Creio E toda aquela situação Em que o país se encontrava Entendemos que uma entrevista forte Poderia ser com o Ministro das Finanças E eu propus Tentei arranjar uma data Era difícil A agenda aqui em Lisboa E eu disse À assessora Do Ministro Teixeira dos Santos Do então Ministro Teixeira dos Santos À Rita Tamagrini Que tinha sido nosso colega Também aqui na RTP É pá Ao Rita Se ele não tiver disponibilidade Em Lisboa Se eu for passar o fim de semana Ao Porto Eu também vou E encontramos no Porto No sítio que ele quiser E portanto As imagens foram feitas em Serralves Passeamos um bocadinho Para os jardins de Serralves E depois decidimos Ir lanchar ao Piolho Ele sugeriu Lanchámos no Piolho E estávamos As noites que eu passei No Piolho Eu não tanto Mas sim Mas algumas também Sim E fomos lá Estarmos a beber Um chá Uma torrada Uma coisa assim E depois chegou a hora De pagar E ele ia a pagar Pediu a conta E o empregado Veio e disse O senhor ministro Vai querer fatura É muito bom E o ministro das finanças Disse Oh homem Você não pode fazer Uma pergunta dessas Confirma esta história Lembra-se disto Como é que ainda tem Essa fotografia E foi tão rápida Apanhá-la Não Eu Eu vou Já agora É uma inconvidência Que faço Eu ouço a prova oral De vez em quando E ouvi a prova oral Com ele Com ele Com o Ricardo E é verdade Aliás Foi uma surpresa Muito agradável Devo dizer Ouvir Contar essa história Porque o Ricardo Alexandre É um jornalista Que eu aprecio muito Eu ouço com frequência O Ricardo Alexandre Ouvia no Estado Sítio Ouço agora Sempre com o Mapa Mundo Que é Um programa Que ele tem À terça-feira E eu Acho No domínio Da política internacional E dos problemas Estratégicos Da nível internacional Alguém de sabedor E que eu gosto Muito de ouvir E quando eu ouvi A prova oral De ontem Eu fiquei Muito surpreso Por saber Mas ao final Quantas eu já conhecia O Ricardo Alexandre Eu não me lembrava Que tinha sido O Ricardo Alexandre Que me fez Essa entrevista No Piolho E lembro-me bem Dessa entrevista No Piolho E por isso fui buscar E procurar Fotografias de altura E encontrei esta fotografia Em que estamos De facto Os dois Sentados à mesa A beber o chá Como ele relata E ia fazer a entrevista E essa história De facto É uma história Interessante Eu contei Ao Ricardo Alexandre Durante essa entrevista Uma outra história Também muito interessante Que eu tive Porque eu era ministro Talvez há uns Três ou quatro meses E tive um problema Com o carro Na estação de serviço De Pombal Tive que chamar Alguém Para me dar assistência E alguém que veio Deu a assistência Que eu precisava Mas que me reconheceu Porque falou comigo Sabia que eu era O ministro das finanças E eu cheguei ao fim E me perguntei Bem, então quanto é Que eu lhe devo E ele diz-me Olha, são 60 euros Eu disse Está bem, olha Então passo-me a fatura Ah, eu peito A fatura Tenho de levar o IVA Não a atenção Mas Porque é uma história Deliciosa De facto É uma história deliciosa É bom, é bom Fernando Teixeira dos Santos Tem este livro Que se chama Mudam-se os tempos Mantêm-se os desafios Boa Se este é o título Uma pergunta Agora disse bem Votou António Costa O voto é secreto Mas há uma outra pergunta Que eu lhe quero fazer E seguramente Que a resposta Não será secreta Que é Quando olhamos para os países Os países em si E é disso que estamos a falar Falam muito de produtividade E no fundo Uma das características Da economia portuguesa É não ter a produtividade Que seria desejável Pelo menos Equiparada com a média europeia Por exemplo Aliás Segundo as suas contas Nós demoraríamos 45 anos A atingir 60% Da produtividade Da comunidade europeia O Teixeira dos Santos Diz que a produtividade É o principal desafio E demoraria E demoraria 290 anos A atingir essa média Portanto Já não veríamos Portugal A atingir essa média Mas a minha pergunta é O que é que faz Porquê é que Portugal Tem então Menor produtividade E porquê que Por exemplo Nós devíamos ver Os países que têm Muita produtividade Que estão em crescimento O que é que eles fazem Por exemplo China O que é que a China faz Para ter Um crescimento Tão sustentável E tão vertiginoso Nos últimos anos O ponto de Ser mais que evidente Vai ser a grande Vai ser a economia Mais forte do mundo O que é que distingue Um país forte De um país assim Com uma produtividade Assim Com um crescimento Portanto Que é 2% por ano Nem tanto Não é? Não A média Nos últimos anos Tem sido 0,6% Que não é nada Mas porquê Que é muito pouco Que é muito pouco De facto Vivemos também Anos de fracos Crescimento Com a crise Financeira global Que nos afetou As consequências Dessa crise Agora com a pandemia As economias Cresceram pouco E crescendo pouco As economias Isso ressente-se Na produtividade Mas o que nós constatamos E eu chamo a atenção Para isso no livro É que se nós recuarmos Aos anos 60 Do século passado E virmos A evolução da produtividade Desde então Até agora Em média Essa produtividade Tem vindo A diminuir E tomando até Períodos Vamos supor De 5 e 5 anos A média Em cada 5 anos A produtividade Tem vindo a ser Cada vez mais baixa Este é um fenómeno Que acontece Nas economias Desenvolvidas Em geral Também E em Portugal Isso foi Particularmente acentuado De que é que depende A produtividade Aquilo que A economia nos ensina E aquilo que eu Como professor Também ensino Para os meus alunos É que a produtividade Tem a ver Com os recursos produtivos Que temos Na nossa economia Essencialmente O capital E o trabalho E o trabalho É sem dúvida Um fator Importantíssimo Nas nossas economias E por isso É importante Nós termos Trabalho Com bons níveis De educação E bons níveis De qualificação E Portugal Historicamente É um país Que em comparação Com outros países europeus Teve uma população Sempre com baixos níveis De educação E baixos níveis De qualificação Profissional É isso que faz Ter menor produtividade E isto Contribui também Para a baixa produtividade O país Melhorou muito Nas últimas décadas Queria 20 25 anos Temos mais gente Com o 12º ano Temos mais gente Com o grau de ensino superior Mas apesar desta melhoria Que foi significativa Que se registrou No nosso país Nós continuamos Ainda abaixo Daquilo que são Os padrões médios europeus Quanto aos níveis De educação E qualificação Do trabalho Eu tenho um gráfico No livro Que é Aquilo que eles chamam Um índice Do capital humano Que é o livro Está aqui o livro Sabe onde é que está? Posso Se quer, não sabe de cor Não, não De cor Por acaso Não sei Não sei Se calhar agora Podes meter o jingle Para os nossos ouvintes Participarem Ah, mas Ah, pois é Exatamente Excelente ideia Enquanto Encontrou Olha, é na página Tenho que pôr os óculos Porque sem óculos Já não vou lá É na página 105 O que é que diz? Na página 105 Há aqui um gráfico Que nos ilustra A evolução do chamado Índice do capital humano Esta expressão Esta expressão Capital humano É a expressão que nós Em economia Utilizamos Para referir Às competências Às qualificações À qualidade do trabalho Que temos na economia E curiosamente Portugal Desde 1950 Até a atualidade É a linha Que está aqui Sempre aqui em baixo Os outros São os outros países Da área do euro E nós estamos sempre Aqui em baixo Portanto Nós temos aqui Um problema sério Neste domínio Que tem a ver Com o trabalho E há uma coisa Que eu gostaria Apesar de tudo De realçar aqui Eu não quero Eu não quero Com isto dizer mal Dos trabalhadores portugueses Porque os trabalhadores portugueses Quantos exemplos Nós ouvimos Que eles são bons Eles vão lá para fora São reconhecidos Toda a gente Diz bem deles Os trabalhadores portugueses Aqui em Portugal Em algumas empresas Também são referenciados Como dos melhores A nível europeu Se não a nível mundial Então o que é que falha? Ora Isto tem a ver Com outro aspecto Que tem a ver Com a produtividade Tem a ver Com a organização E a gestão E por isso Temos um problema De gestão De organização E gestão E por isso Eu acho Quando nós Falamos em melhorar As qualificações E as competências Não é só Dos trabalhadores Em si Também dos gestores É dos gestores Dos responsáveis Pela gestão Nós precisamos de gente Com visão estratégica Gente com capacidade De planeamento Controlo de gestão Gente com liderança Com liderança Capaz de formar equipas Motivar as equipas E tê-las de facto Focadas num projeto Que lhes diz alguma coisa E estarem motivadas Nesse sentido E nós precisamos muito Estas competências Portanto Esta questão Do chamado capital humano Não é só dos trabalhadores Mas provavelmente E dizem Não, não é Não é Tem muito a ver Também com esta Com toda a hierarquia Do trabalho Chamemos-lhe assim Nas organizações Sejam elas empresas Sejam elas ao nível De instituições públicas De organizações Não lucrativas Etc Nós precisamos De facto Dessas competências Deixem-me só dizer Que ouvintes da Provaural Queremos obviamente A vossa participação Através do nosso Whatsapp Conosco está O ex-ministro Das finanças Que tem este Livrinho Dê-me lá o Livrinho Não penso que vai ficar com ele Está com medo De se enganar no título Mudam-se os tempos Mantêm-se os desafios Fernando Teixeira dos Santos É o nosso convidado Perguntas Opiniões Estejam à vontade Usem o nosso Whatsapp 96038 6272 A seguir vou fazer Uma pergunta Sobre duas frases Que vejo sempre associadas A economia E que nunca sei O que é que querem dizer Nunca sei o que é que querem dizer Na prova oral Na Whatsapp Whatsapp Na prova oral Manda outro vídeo Fenomenal Tens carta branca Na prova oral Chega no telefone Faz a gravação Coisas descabidas Com noção Ou não 6-0-3-8 6-2-7-2 Manda lá o vídeo Antes de fazer a questão Das tais coisas Que eu nunca entendi Na economia Vamos ouvir O que é que dizem Os nossos ouvintes José Lemos Pergunta sobre Salazar Ó Deus Ora muito boa noite Prova oral Boa noite a todos Queria fazer apenas Uma pergunta Ao convidado O que é que acha Sobre o trabalho de Salazar como como Ministro das Finanças. Como que é? Ah, apagou esta parte. Censura foi o lápis azul. Censura? Mas como é que isto aconteceu? Peraí, peraí, deixa-me passar... Isso censura é só no tempo dele. Pois, exatamente, até calha bem. As pessoas sabem bem como é que era. Deixa-me cá ver, deixa-me cá ver. Vou meter aqui a ver se isto está. Mas acho que é essa a pergunta. Outra vez. Boa noite para a Coral. Boa noite a todos. Queria fazer apenas uma pergunta ao convidado. o que é que acha sobre o trabalho de Salazar como... Ah, é mesmo uma deficiência da mensagem. Mas devia ser como... Não, mas eu posso responder isto. O Salazar foi Ministro das Finanças. Era um bom Ministro das Finanças? Eu não sou dessa altura. Tenho dificuldade em avaliar porque o ser Ministro das Finanças não é só apresentar alguns resultados ao país. Tem a ver com a forma como comunica, como interage com o país, com a sociedade e até com os colegas do governo. Portanto, eu aí não sei avaliar. Mas quando dizem que ele foi o melhor por causa dos corpos. Agora, 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 nos anos 20, Portugal enfrentou uma situação de grande instabilidade financeira, com forte desvalorização do escudo, com um grande desequilíbrio externo e também com problemas de liquidez na tesouraria pública, porque a dívida pública era muito dívida a curto prazo. Portanto, havia que a miúde ter dinheiro para pagar a dívida e fazer o serviço da dívida. E o Salazar, quando chegou a Ministro, tomou medidas muito severas para equilibrar as contas públicas. E conseguiu. E conseguiu. Portanto, isso há que reconhecer este trabalho que ele fez. Agora, ele fez-lhe num tempo, em primeiro lugar, é o que era o possimante. E, portanto, era muito mais fácil a um governante impor medidas. Hoje em dia não é fácil impor medidas do género daquelas que Salazar impunha. Porque se não vai a bem, vai a mal. Nós vivemos numa cidade que é democrática, que é preciso dialogar, é preciso se consertar, etc. Coisa que não acontecia no tempo de Salazar. E depois, de facto, eu não posso esquecer aquilo que o Salazar foi, já não como Ministro das Finanças, mas como Presidente do Conselho, como se chamava na altura, como Primeiro-Ministro, que amordaçou um povo que teve uma visão muito rural deste país e que foi um travão ao desenvolvimento do país. O Salazar travou. Tinha medo do progresso. Tinha medo da modernidade. E muitos dos problemas que este país enfrentou nas décadas desde então, e eu pego no livro, desde os anos 50, no pós-guerra, as dificuldades que o país se enfrentou, e o seu atraso económico ao longo destas décadas e que nos tem vindo a ser muito difícil de recuperar, tem muito a ver com esta miopia, esta falta de visão e de ambição para o país por parte de Salazar. Porque ele queria... É fácil ter um povo amordaçado tendo um povo ignorante. Há bocado acabei de referir que o aspecto importante para o progresso, para a melhoria da oportunidade, é a educação. Não havia investimento nenhum. E o Salazar tinha medo de um povo educado. Ele queria ir a um povo inculto porque um povo inculto é mais fácil de submeter a um povo mais submisso. E, portanto, se por um lado é certo e que liberou as finanças públicas, conseguiu aqui alguns resultados, ele, por outro lado, fez muito mal ao país porque travou a iniciativa, quaisquer movimentos de inovação, de progresso, como referi, e nós pagámos isso durante décadas. Deixe-me colocar aqui uma outra mensagem do Luís Nucara. Doutor Albim, Diana, ao doutor Teixeira dos Santos, mas isto é só para ti, Albim. Albim, o ex-ministro das Finanças, doutor Teixeira dos Santos, ouve de vez em quando a prova oral. Tu és grande, meu! Não, e mais, dito mais, estivemos a falar lá fora e também se recorda de mim do curto-circuito. O que é que estava a fazer a ver o curto-circuito? Era um programa para a adolescência. É um zapping. Eu sei, mas eu tenho filhos, tenho filhos adultos que eram muitos jovens na altura, que estavam em casa e que viam o curto-circuito e, de facto, era importante entretê-los. Entretê-los, não, e com palavras sábias de um jovem que estava, eu diria, num patamar de comunicação adequado com esses jovens. Nunca se sentiu tentado a mudar de canal, então? Não, 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 não. Aliás, nessa altura estava no meio muitos canais para mudar, não é? Mas o Fernando tinha essa característica, esse poder, no fundo, da comunicação e, portanto, era uma visita lá em casa. Então disse aos seus filhos que vinha cá hoje. Nunca diria. Não, eles sabem, eles sabem, exato. Já agora, uma outra mensagem que nos chega do João Martins que faz aqui duas perguntas. Boa noite para o Boral. Boa noite, Albinho. Claro. E convidado, doutor Deixeira dos Santos. Tenho duas questões para o convidado. Primeira, porque é que o Estado está condenado a falhar a nível financeiro. Qualquer negócio que o Estado esteja, ele está realmente condenado para perder dinheiro. Não importa qual negócio, em que setor, construção, saúde, não importa. Porquê? E outra questão é se não fazia sentido haver uma equipa a nível nacional com poder suficiente para realmente eliminar postos, funções e tornar toda a cadeia do Estado mais eficiente, mais eficaz. Seria bom para toda a gente. Mas uma equipa com poder realmente. Não era mais uma equipa feita para simplesmente consumir mais o bolso do contribuinte. Uma boa noite para todos e até à próxima. Obrigado. Obrigado, João. Já vai responde. O Luís Marques quer deixar aqui também uma mensagem. Temos mais duas. Olá, Prova Oral. Alvinho, só para te dizer que sem dúvida tens o melhor programa de sempre. O que é que se passa? A qualidade e a diferença de temas que abordas aqui na Prova Oral é realmente algo excepcional. Obviamente, deixo aqui uma pergunta para o nosso antigo Ministro das Finanças. acho que pelo menos para mim a pergunta que toda a gente quer saber agora o que é que o ex-Primer-Ministro acha das Primeiro-Ministro o ex-Primer-Ministro das Finanças acha das criptomoedas. Ah, por lá. Já investiu em cripto? O que é que pensa? Eu posso começar por esta última questão. Eu não estou muito familiarizado com as criptomoedas contrariamente ao meu filho por exemplo. Se calhar há aqui uma questão geracional. É possível. Eu, sob esse ponto de vista sou conservador e fui sempre de alguma forma avesso ao risco e creio que há ainda um nível de risco significativo associado às criptomoedas. Acho que estão ainda muito sujeitas a movimentos especulativos e daí as grandes oscilações que o seu valor apresentam. E por outro lado considero que as criptomoedas precisarão de um enquadramento que consiga regulamentar e de supervisão que consiga reforçar a confiança que as pessoas devem ter nestas moedas alternativas. Eu não sou contra estas moedas alternativas é a tecnologia é a transformação digital que se está a fazer sentir neste domínio e isto pode ser muito positivo pode ser muito positivo mas para já ainda vejo isto muito usando aqui uma expressão americana muito do género Wild West não é? E é preciso esperar algum tempo pelo menos no meu ponto de vista que sou mais conservador nestas matérias para ver bem qual é o estatuto e o papel que estas moedas poderão vir a ter. Eu acho que poderão vir a ter um papel importante. O que é que fazem os seus filhos? Ora bem a minha filha é artista plástica e principalmente pintora. O meu filho é economista e é um homem ligado a novos negócios às startups e a sua mulher também é economista. E a minha mulher é economista foi também professora de economia na Faculdade de Economia de Porto. Uma família sem dívidas portanto? Sem dívidas? Sem dívidas. Sim, infelizmente acho que posso dizer que estou nesta fase da vida estou nesta fase da vida numa situação não me considero uma pessoa rica mas ao longo de quase 50 anos de trabalho fiz o meu pé de meia e acho que posso encarar estes anos já mais avançados de idade com alguma tranquilidade e infelizmente sem essa mochila pesada da dívida a preocupar. Já agora duas medidas que foram promessas eleitorais de António Costa são a semana com 4 dias de trabalho e o salário mínimo de 900 euros até 2026. E tem graça porque este livro abre com uma frase do Henry Ford foi nessa altura que passámos de 6 para 5 a dizer que o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso do futuro. Exato, exato e esse foi um pouco o mote da escrita do livro era olhar para o passado procurar e olhar o mais possível distante e objetivo eu estive envolvido durante 10 anos na governação do país primeiro como secretário de Estado e depois mais tarde como ministro e quando nós estamos muito envolvidos nas coisas nem sempre temos o distanciamento e a objetividade necessária para analisar naquilo em que andamos metidos e eu acho que passados estes 10 anos depois de ter saído do governo consegui ter esse distanciamento e procuro fazer aqui um exercício o mais possível objetivo de olhar para o passado para perceber bem como é que o passado explica o nosso presente para daí podermos de facto tirar lições e ensinamentos para o futuro Fernando as minhas perguntas as perguntas não estão a fugir eu estava aqui a responder à dieta mas relativamente às suas perguntas para os 4 dias o que é que acha? eu tenho muitas dificuldades em achar que o país está em condições de reduzir a jornada de trabalho semanal para 4 dias e quanto aos aumentos do salário mínimo eu acho que os aumentos salariais têm que estar alinhados com a evolução da produtividade é certo que o salário mínimo tem sempre uma componente ou aqui uma preocupação de política social mas o salário mínimo não pode ser só política social por isso foi criado e isso foi criado no governo que fiz parte o chamado IAS para desligar o que é o referencial para as políticas sociais e para os apoios sociais desligá-lo daquilo que é um salário que tem a ver com a atividade económica com as condições de funcionamento do mercado de trabalho etc e eu aqui acho que o termos um aumento do salário mínimo que não esteja alinhado com a evolução da produtividade acho que é algo que pode comprometer a competitividade da economia portuguesa e mais e mais quem tem salários acima do mínimo e não assistindo a uma melhoria na mesma proporção dos seus salários considera que o investimento que fez nas suas competências nas suas qualificações não está a ser devidamente reconhecido como ele esperava iria ser e portanto isto pode ser também um desincentivo ao trabalho daqueles que procuram enriquecer-se sob esse ponto de vista das qualificações das competências porque quem o faz falo na expectativa de que vai ter um retorno vai ter um ganho e que no mercado de trabalho vai conseguir oferir melhores rendimentos porque sendo mais competente e mais qualificado ele em princípio será mais produtivo isto é nunca seria ministro das finanças deste governo de António Costa não 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 ainda hesitou um bocadinho nós não podemos ser demasiadamente higiênicos otimista a mensagem é de otimismo nós estamos todos vacinados virologista eu acho que isto está a correr muito bem acho que é a altura desconfinada aventureiro eu faço mais ou menos entre 1200 a 1600 km de bicicleta por mês Pedro Simas esta segunda-feira às 19h na Antena 3 1600 km por mês de bicicleta o Pedro Simas é por isso que é otimista aliás uma coisa sobre si e que não sabia é que tem um grupo de cinema não sabia que era tão cinéfilo sim eu gosto não sou um cinéfilo naquele sentido daqueles cinéfilos eruditos que sabem tudo sobre cinema tudo sobre cinema qual é a sua razão eu sou um apreciador de cinema gosto de ver bons filmes aposto que o seu filme favorito é a cor de dinheiro não não nem por isso por acaso não mas é um bom filme mas gosto gosto de cinema e de ver cinema mas eu acho deixa-me só explicar porque o que eu acho giro é vocês são um grupo de amigos que se reúnem reúnem-se de propósito para ver um filme exato e depois discutem depois discutimos às vezes nem sempre nem tanto quanto seria desejável mas a ideia era nós escolhemos coletivamente através de um processo como é que é feito esse processo cada membro do grupo sugere um filme depois vota e depois cada membro do grupo vota em seis filmes e os dez mais votados ficam na short list de filmes a serem exibidos é um bom processo legal e então vemos um filme por mês e o projeto começou para reunir os amigos em minha casa e vermos um filme uma vez por mês mas os amigos fizeram questão não, não agora a próxima vez é em minha casa depois é em minha casa e nós rodamos de casa em casa o anfitrião preparam uns comens e bebes trata do não, não, não o anfitrião trata do prato principal e os restantes levam as bebidas as sobremesas as entradas e eu para cada sessão faço uma folha de sala como assim? com a capa do filme a imagem de referência do filme com a ficha técnica do filme o ano de realização os atores a sinopse do filme a biografia do realizador e depois tenho um apanhado dos acontecimentos mais importantes que marcaram o ano em que o filme saiu base que maravilha quantas pessoas estão nesse coletíma e admitem novos mesmo? somos 24 24 tem uma sala para 24 pessoas incrível não assim juntinhos bem juntinhos dá por isso é que agora não temos reunido a última vez não dá para estar assim tão juntinho mas já já estão todos com muitas saudades nós narratamos estas reuniões no final do ano quando houve aqui alguma abertura e algum alívio das restrições por causa do Covid mas depois com a vinda do Omicron e esta vaga mais recente nós deixámos novamente de nos reunir mas estamos ansiosos de poder rever-nos e estarmos juntos um bom filme que tenham visto sei lá que reúne um maior número de que os 24 tenham gostado vá sim de consensualidade era isso mesmo nós vimos filmes nós já vimos quase uma centina de filmes nós há 10 anos que fazemos isto e vimos é difícil é difícil não há assim é difícil ninguém queira ver um filme hoje sexta-feira em casa eu tenho um filme como grande referência para mim o Citizen Kane é sempre uma grande referência é bem é mas por exemplo eu gosto muito dos filmes do o Diálen acho que ele tem coisas fabulosas o para mim deste ciclo de filmes mais recentes e aquele são filmes sobre cidades eu acho o Midnight in Paris é uma coisa bonita imaginativa uma coisa mas eu estou a referir este mas há tantos outros filmes que é difícil escolher um porque se lhe dessem oportunidade de entrar num filme enquanto ator ok já sei que vai dizer que não não representa mas imagino que lhe dava uma oportunidade de dizer assim pode entrar neste filme enquanto ator em qual é que entrava? Lobo do Wall Street não olha eu vou brincar consigo eu fazia o papel do António Silva está é do mercado da Figueira sabia que o António Silva era comandante dos bombeiros nessa altura eu acho que era de Campo de Urico não tenho a certeza era comandante mas é difícil escolher um papel o padrinho não gostava do padrinho mas é curioso fazer-me essa pergunta porque eu tomo consciência quando me fazem essa pergunta e na dificuldade que tenho de responder tomo consciência das restrições que nós às vezes inconscientemente criamos a nós próprios por causa dos cargos que ocupamos está a perceber? e é por isso que é muito difícil ser espontâneo e responder a isso mas agora já não ocupam nenhum cargo ele tem esse peso agora está livre para amar já não tanto já não tanto mas teve alguma atividade artística visto ter uma filha artista se calhar até teve não não aliás eu tentei quando era jovem aprender a tocar um instrumento musical ainda cheguei eu sou da Maia no distrito de Porto e ainda era muito jovem havia lá uma banda uma banda de música ainda cheguei lá nessa banda a ir ter algumas lições de música e do solfejo ler a pauta mas eu descobri que tenho um ouvido muito duro não tenho ouvido para a música eu gosto muito de música música clássica de jazz e mesmo pop rock também sou apreciador aliás ainda ontem tive uma conversa para uma rádio local lá no norte onde pediram para escolher algumas músicas e lá fui escolhendo algumas mas o que é que escolheu? mas mas tive sempre esta tive sempre esta como é que ia dizer esta mágoa de não saber tocar um instrumento musical ainda vai a tempo acho que não nem flauta este ouvido já não dá eu lidei lidei sempre muito com notas não é? mas gostava de ter lidado também com as notas musicais graças a Deus qual é a sua relação com o dinheiro? vou dizer uma coisa eu vou revelar uma coisa muito curiosa que é eu tenho uma relação com os livros um bocadinho normal eu vejo alguém com um livro na mão e eu quero saber que livro é que é qualquer pessoa gosta de livros quer fazer isso eu entro numa livraria e os livros colocam-me quase em transe eu gosto por exemplo de emprestar livros mas gosto que me os devolvam embora gostaste de perder livros também eu também já perdi muitos livros eu tenho uma relação não sei a casa do hábitat cheia de livros é verdade se calhar até tenho uma relação tensa com os livros e se calhar até percebo que possa ter uma relação tensa com o dinheiro eu tenho uma relação um bocadinho distante com o dinheiro gostava de ter uma relação mais próxima com ele a minha relação com o dinheiro como direi não é eu quero que o dinheiro não seja para mim um problema neste sentido não gostaria de ter falta de dinheiro obviamente mas também não quero viver o bececado em ter dinheiro em acumular dinheiro e nesse sentido eu diria que a minha relação com o dinheiro é uma relação de que epá não quero ter sentiços contigo é um bocadinho isso quem é que é mais poupado o Fernando ou a sua esposa somos ambos somos ambos somos ambos deixa-me colocar aqui algumas mensagens temos muitas Frederico Pereira boa noite a todos e Alvin já que estamos numa de elogios realmente tu mereces és és espetacular verdadeiramente espetacular queria cumprimentar em primeiro lugar o senhor ex-primeiro-ministro das finanças e fazer uma pergunta que eu acho que inquieta todas as pessoas da minha idade que fiz 40 anos há pouco tempo e que sou um contribuinte há já bastante tempo realmente iremos ter reforma quando chegamos à idade da reforma ou a segurança social estará realmente em sérios problemas muito obrigado calma calma que já vai quer saber a resposta é isto Olá boa noite eu tinha uma questão para o convidado o senhor ex-ministro gostava de questionar qual a sua opinião relativamente ao aumento do salário mínimo nacional proposto atualmente pelo PS sendo que este aumento na minha opinião o que vai o que vai causar é uma aproximação ao salário médio e os restantes salários não irão ser atualizados à mesma taxa que o salário mínimo nacional e que irá provocar uma inflação desajustada gostava de saber a opinião parece que ouviu-se a resposta mas não porque enviou antes sim sim mas aliás acho que já respondi e respondi até muito em linha com as considerações que o ouvinte desse já agora o Rui Reis deixa esta boa noite a todos o Dr. Teixeira de Santos referiu há pouco que o estado do nosso país a nível de literacia que era muito baixo no tempo do Dr. Salazar mas nos dias de hoje continuamos na cauda da Europa e do mundo mesmo a nível de ensino o que é que mudou desde então com estes governos socialistas nos últimos anos a ver o que é Ora bem quanto à segurança social eu acho que a segurança social é uma das grandes políticas públicas que o país tenha e que foi instituída praticamente a partir do 25 de abril e acho que é importante que os portugueses possam contar com uma reforma quando chegarem à idade própria para o efeito há um grande desafio neste domínio que é o de assegurar o financiamento desses encargos e porquê? porque nós temos um sistema em que as reformas que são hoje pagas ou reformadas são pagas com o dinheiro da geração atual que está agora a trabalhar e a descontar e o que é que acontece? o que acontece é que nós cada vez temos mais idosos e cada vez menos gente a trabalhar e a descontar para a segurança social nós chamamos a isto o rácio de dependência esta relação entre os idosos que dependem ao fim e ao cabo dos mais novos que estão na vida ativa e com os seus descontos financiam o sistema de segurança social e os receios que muitas vezes existem quanto à possibilidade de não haver condições para pagar reformas no futuro tem a ver com esta evolução demográfica que nós temos vindo a assistir eu há pouco mencionei uma reforma que foi feita quando eu estive no governo da segurança social que procurou de facto criar regras de atribuição da reforma e de cálculo da pensão e de cálculo da pensão que garantam que é possível durante um tempo mais longo este sistema funcionar e assegurar reformas aos nossos cidadãos mas temos aqui um problema de financiamento que tem que ser permanentemente avaliado e nós teremos sempre que encontrar soluções para garantir aos portugueses seja com base neste financiamento seja de outra forma eu acho que é fundamental e aí eu vejo um consenso político forte nos grandes partidos da nossa democracia que temos que assegurar condições para pagar reformas aos portugueses e apesar deste sistema se confrontar com estas dificuldades eu acho que tem que haver um compromisso político amplo de que possa dizer aos portugueses meus amigos a vossa reforma está assegurada como é que se faz isso? o que se faz é onde é que se vai arranjar esse dinheiro? nós neste momento já estamos a financiar a reforma afetando parte as reformas e a segurança social assegurando parte dos encargos da segurança social com receita do IVA com receita do IVA se as contribuições para a segurança social se tornarem insuficientes para financiar as reformas que têm que ser pagas nós vamos ter que buscar outras fontes de rendimento e esse será um desafio será uma tarefa que os políticos na altura terão que encontrar eu neste momento não vou dizer olha tenho aqui uma solução tiro aqui da cartola uma solução mágica para isso não estou nessas condições mas pode ser que a condição não haver o que me parece importante é a existência de um compromisso firme e muito claro para com os portugueses de que a sua reforma estará assegurada e portanto havendo este compromisso quem tiver a responsabilidade da gestão política da segurança social terá sempre que encontrar as soluções adequadas muito rapidamente estamos a 3 minutos do final deste programa recorda a todos que estamos a entrevistar Fernando Teixeira dos Santos antigo ministro das finanças isto porque tem um livrinho muito lindo que se chama Mudam-se as vontades mantêm-se os desafios basicamente isto é uma análise Mudam-se os tempos mantêm-se os desafios o que é que eu disse ele não consegue mudam-se os tempos mantêm-se os desafios assim é que é de Fernando Teixeira impressionante um olhar objetivo sobre o passado da economia com os olhos postos no futuro de Portugal basicamente se quiséssemos fazer aqui um resumo ah eu apanhei aquelas expressões que a economia usa muito e que eu nunca sei o que é os juros acumulam a dívida que é tipo hã? what? ou então a dívida pública é contratada a médio prazo isto quer dizer o que? ah eu acho que nenhum português não vamos ser de envio nunca mais temos aqui não isto quer dizer o que? a dívida pública é contratada a médio prazo comprar dívida sabes o que é? Fernando hoje hoje tenha uma dívida vamos supor de mil para o ano o que está a dever é mil mais o juro ok pronto já percebeu pronto agora é contratada a médio prazo é o seguinte eu quando vou pedir dinheiro em prestado eu posso pedir dinheiro e os bancos fazem isso por 24 horas posso pedir dinheiro por um mês posso pedir dinheiro por um ano posso pedir dinheiro por 3, 5, 10 anos ou 30 anos ou prazo não é? por exemplo quando vai pedir dinheiro em prestado para comprar a casa faz um contrato de empréstimo com o banco por exemplo de 30 anos isto é o contrato de um empréstimo a longo prazo a médio prazo serão 3 anos por exemplo por que os juros estão tão baixos? toda a gente agora diz isso os juros estão baixos primeiro porque a inflação tem estado muito baixa e porque as taxas de juros incorporam sempre uma componente que tem a ver com a inflação e por outro lado os juros estão baixos porque o Banco Central Europeu está a comprar que se farta dívida nos mercados secundários e quando o Banco Central Europeu compra muita dívida esta esta os juros tendem a ser mais baixos será um bocadinho complexo explicar isso mas 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 o facto esta intervenção que o Banco Central Europeu tem dos mercados de dívida é com efeito uma intervenção que visa manter essas taxas de juros baixos deixe-me só dizer que estamos mesmo a acabar o programa eu tenho uma última pergunta que faço sempre a convidados tão especiais quanto o Fernando é e a pergunta é esta o que é que a vida lhe ensinou? ora bem a vida ensinou-me a que acima de tudo é importante que te des bem e sempre bem contigo próprio alguma vez estou mal consigo próprio às vezes às vezes às vezes também mal ótima maneira para puxar não somos perfeitos não somos perfeitos falam para vocês mudam-se os tempos mantêm-se os desafios é o livro que agora cheguei que chama cujo autor é Fernando Teixeira dos Santos que foi nosso Ministro das Finanças adora entrevistá-lo durante esta entrevista e pronto pode sempre continuar a ouvir a prova oral acredito que esta foi uma entrevista muito diferente daquelas mas já tem aqui pessoas dando a ter um à porta já estão ali à sua espera boa sorte bom fim de semana bom fim de semana nós não podemos ser demasiadamente higiênicos otimista a mensagem é de otimismo nós estamos todos vacinados virologista eu acho que isto está a correr muito bem acho que é a altura desconfinada aventureiro eu faço mais ou menos entre 1200 a 1600 km de bicicleta por mês Pedro Simas esta segunda-feira às 19h na Antena 3 a grandeza e o 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 Obrigado.